Eu preciso de você na competição do Rocks Dance Sports, no meu time. E abandonar a Rocks Team? Nunca. Eu preciso que você convença a Amanda a não participar desse clipe. E por que eu faria isso? Você pode fazer isso vindo pro meu time, James. E por que eu faria isso?